Pum, barararararararararara Pum, barararararararararararararar Baby work yeah Probaras corda brilhante no peito Reluz seu olhar uma louca atração Vai chamar elas pra dar uma volta Cortar de corola no meio do morrão Ele se jogou, me fez jura de amor Viu por todas as quebradas Que nós é destaque Vem com resumo se não jogam sujo Com todas as bandidas Que quer vida saque Troca o possante, não deixa flagrante Se for para a mira, elas tão infarto No ar de foguete, deduz o macete O valor da potência e quantos esclapes Vão de arrasante, a mais belamante Pra minha fiel sempre deixa uma frase Ô meu amor, tô nem mó correria Mas é com as madame que eu fico até tarde Tô concluído, martelo batido Nessas perregueiras, deixar de sumir Abra o juízo, deduzar comigo Que não sou madeira pra pouco domínio Nóis de Mizuno que vale um barão de oleque Cheiroso nos trajes mais chique Sempre bem visto de nave no giro Eu aposto contigo, qual mina resiste? Nóis, passa tu grito, elas mexem Se for tá querendo embarcar Tu vê corda, vê o brilho que é flash Imagina o que pode rolar Outro dia conta pras amiga Que foi a maior tentação Da sua vida, que quer ser bandida Virar mais uma mina da minha diversão Nóis, passa tu grito, elas mexem Se for tá querendo embarcar Tu vê corda, vê o brilho que é flash Imagina o que pode rolar Outro dia conta pras amiga Que foi a maior tentação Da sua vida, que quer ser bandida Virar mais uma mina da minha diversão Pá tududum Para as cordas brilhante no peito Reluz seu olhar uma louca atração Vai chamar elas pra dar uma volta Cortar a corolla no meio do morrão D bronce jogo, me fez jurajar Moviu por todas as quebradas que nós é destaque Pego o resumo se não jogo sujo Com todas as bandida que quer vindo a saque Mas troca o possante, não deixa flagrante Se for pra na mira, elas tem um infarte Atrás de foguete, deduz o macete Valor da potência e quantos escapam Faz um rasante pra mais bela amante Pra minha fiel, sempre deixo uma frase Oi meu amor, tô de mal correria Mas é com as madame que eu fico até tarde Foi concluído, matelo, batida Nessas pergueiras, deixa tu sumir Abre o juízo, deduza comigo Quer muita madeira pra pouco domínio Vou de Mizuno que vale um barão de Rolex Cheoso nos trajes mais chique Sempre bem visto, de nave no giro Eu aposto contigo, com a mina resiste Passa, tu grita, elas mexe Se for tá querendo embarcar Tu recorda, viu, bilho, que é flash Imagina o que pode rolar Outro dia, conta pras amiga Que foi a maior tentação Da sua vida, que quer ser bandida Vira mais uma mina da minha diversão Passa, tu grita, elas mexe Se for tá querendo embarcar Tu recorda, viu, bilho, que é flash Imagina o que pode rolar Outro dia, conta pras amiga Que foi a maior tentação Da sua vida, que quer ser bandida Vira mais uma mina da minha diversão Belas Mafia Produções Nós somos a conexão da ostentação Que é curtinho o lançamento, gelança a funk, sangue bom Gelança a funk, tamo junto moleque Obrigado.